Tu mesmo que tá assistindo esse vídeo, tá na batalha faz maior tempão e não consegue tocar dois bumbos ou pedal duplo por nada, né, velho? Pois bem, eu vou trazer os 12 motivos mais comuns pelos quais as pessoas não conseguem, tá ligado? Mas antes, cara, uma coisa super importante, ó, o YouTube está selecionando alguns canais ao redor do mundo pra implementar um botão experimental chamado Valeu, dá uma sacada aí no vídeo, esse sinalzinho com coração, com cifrãozinho no meio ali, né? Com esse botão aí, velho, tu que tem condições, pode dar uma ajudada aqui no canal, tá ligado? Tu pode doar uma quantia que tu quiser ali, tu escolhe ali, pá, e manda pra mim aqui pra encher meus bolsos de dinheiro, eu largar todos os meus outros trampos e ficar aqui brincando de YouTube, ganhando a minha vida para o resto dos meus dias, beleza? Vamos começar então essa bagaça. Hoje o treino vai ser monstrão. Ah, canseira, velho, uff, amanhã eu continuo. Ah, essa mola. Batedor tá muito alto. Agora tá muito baixo. Segunda-feira, duas horas e meia de dois bumbo. Terça-feira, quatro horas e meia de dois bumbo. Quarta-feira, tirar o day off pra recuperar o musclinho. Quinta-feira, mais sete horas e meia. Agora sim. Só fica a oração. Puts, não dá mais tempo, velho. Tem que ir pro trampo. Amanhã eu toco. Ah, pra que a pressa? Todo mundo tem banda nessa porra, menos eu. Ah, quem é que tem a barriguinha mais rosinha desse mundo? Pois bem, pra ti que assistiu todo esse vídeo e não te encaixou em nenhum desses perfis, e mesmo assim tu vem me falar, cara, eu não consigo tocar de jeito nenhum, o que que tá acontecendo? Eu te falo, velho, com quase 100% de certeza. O teu caso é simplesmente uma questão de tempo. Se tu não incorre em nenhum desses erros de maneira muito grave, simplesmente não perde o teu foco, determinação, perseverança, tá ligado? Mantenha o caminho reto, velho. Não esmorece no meio da jornada, porque eu tenho certeza, cara, nem de professor tu precisa se tu é um cara focado, tá ligado? É isso aí, então. Vamos nessa. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.